Em termos de plantio e pré-plantio, nós temos que fazer amostras de solo, de preferência estratificadas de 0 a 20, 20 a 40 e 40 a 60 de profundidade. Considerando um pH de 6 a 6,5, fazendo ajuste na dose do volume. Se nós formos trabalhar com 20 centímetros de solo, que não é o ideal, no mínimo seria 40, nós temos que ajustar a quantidade de calcário e adubo para o volume de solo que nós estamos trabalhando. Dificilmente vamos trabalhar 600 centímetros de profundidade, a não ser que nós tivermos máquinas adequadas, mas quanto mais profundo preparar, melhor e ajustar essa quantidade de calcário para a profundidade do solo. Lembrando que se a gente tem um problema de pH, se nós tivermos um pH mais alto, seria importante nós trabalhar com em torno de 300 a 1.000 quilogramas por hectare de gesso. Para quê? Para nós suprir a demanda de cálcio, porque a Nogueira tem bastante exigência de cálcio, depois eu vou mostrar para vocês alguns sintomas, tem uma boa exigência de cálcio, se nós não colocarmos em profundidade esse cálcio, nós podemos ter aí sintomas de deficiência. Então, às vezes o pH já está bom, mas a quantidade de cálcio não. E aí, mesmo que o pH esteja, vai usar uma certa quantidade de calcário, se não é muito calcário, seria interessante colocar um pouco de gesso para atender a demanda de cálcio, porque o gesso não corrige pH. Fósforo e potássio também, vamos fazer as análises do solo, fazer a recomendação segundo o volume de solo, para isso nós temos o manual. E quanto mais profundo incorporar, melhor, né? Porque aí você tem um estoque maior, para mais tempo você diminuir a necessidade de aplicação de fósforo e potássio em profundidade. Até lembrando que, para vocês, que Nogueira Pecan tem um horizonte de pomares de até 200 anos, a gente poder utilizar um pomar. Então, quanto maior o estoque de cálcio e de fósforo e potássio eu puder ter no meu solo, melhor. Além disso, nós podemos trabalhar com adubação orgânica, é sempre importante fazer uma análise do composto para fazer a aplicação da quantidade certa. Verificar a presença de nitrogênio, para a gente poder adotar plantas de cobertura, uma vez que nós preparamos o pomar com antecedência, para manter esse nitrogênio na área. E não perder. Compostar bem esses produtos, principalmente se formos utilizar na cova, para não ter problema depois de matar as raízes. E a Nogueira Pecan tem dado boas respostas a aplicações de 4 a 5 toneladas por hectare de adubos orgânicos. Complementado com adubos químicos. Então, se puder mesclar e dentro do processo produtivo, também de desenvolvimento depois, adubos orgânicos com adubos minerais seria importante. E gerar uma maior estabilidade nas produções. Então, é interessante. A matéria orgânica aumenta a resistência a veranicos. A matéria orgânica decorrente também da aplicação dos adubos. Mas é importante também manejar as plantas de cobertura, para a gente ter palha sobre o solo. Melhorar a sanidade das plantas e a fauna do solo. E a liberação gradual dos nutrientes, que vai ser uma melhor sanidade. Não aplicar uma superdose de nitrogênio em um momento, que pode ser problemático. Então, aqui, isso aqui é a demanda, por exemplo, do nitrogênio, que é o nutriente de maior exigência da cultura. Recomenda-se, geralmente, dividir em três aplicações. A maior exigência ocorre quando? Aqui no período de brotação e crescimento dos brotos. Depois nós temos um período aqui de formação das nozes, que é a exigência muito pequena. E depois vai ter um período novo de exigência de nitrogênio, aqui no período de enchimento das nozes, que eu falei antes para vocês. Se eu aplicar uma dose de nitrogênio nesse momento, aqui eu vou ter excesso, eu vou estar favorecendo doenças. Principalmente aqui, antracnose, outros problemas. Então, eu tenho que tomar cuidado para fazer a aplicação quando? O ideal é que nós façamos uma aplicação aqui no mês de outubro, ou antes até da brotação, um pouquinho antes ali. Claro que tem que tomar o cuidado, que se eu planto um pé de nogueira pequeno no primeiro ano, eu não devo fazer a adubação nitrogenada, porque pode comprometer as raízes. Então, eu devo fazer a aplicação nitrogenada só no segundo ano. Então, a planta no primeiro ano não deve receber a adubação nitrogenada. E eu tenho que fazer a aplicação quando começa o período de rebrota. Então, faz uma aplicação aqui na brotação. Depois, vai fazer uma aplicação quando? Lá no mês de novembro. Então, faz uma aqui em outubro, antes da brotação. No nosso caso aqui, nós vamos aplicar um pouquinho mais cedo. Nós vamos começar a brotação em agosto. Então, nós podemos aplicar em agosto. E no final de outubro, já seria uma segunda aplicação, quando tem o crescimento dos brotos. Então, essa figura aqui dos meses, por exemplo, nós aqui acabamos adiantando um pouquinho, que vai começar ainda em agosto e não em outubro aqui, a brotação. Em regiões mais frias, a brotação ocorre mais tarde. Depois, um mês depois, mais ou menos, vai fazer a segunda aplicação. E uma terceira aplicação aqui no mês de fevereiro, que no nosso caso vai ocorrer o período de enchimento das nozes, para atender essa demanda aqui, que é uma demanda de formação de proteína que vai estar nas nozes. Então, a planta também vai acumular o nitrogênio como reserva. Então, seria possível ainda nós fazermos uma aplicação aqui pós a colheita, para que a Nogueira absorvesse esse nitrogênio e rebrotasse bem aqui no período. Então, se eu fizer uma aplicação pós-colheita aqui, eu posso fazer só uma aplicação no período que já está brotando. Senão, eu tenho que antecipar um pouquinho o período de aplicação aqui do nitrogênio. Então, essa aplicação pós-colheita vai ajudar, principalmente nos anos que tiver uma boa safra, o ideal seria fazer uma aplicação de nitrogênio pós-colheita, porque a colheita aqui acaba gastando as reservas de nitrogênio, seria importante repor para reduzir a alternância. Então, uma aplicação pós-colheita de nitrogênio, principalmente nos anos de safra 1, ou seja, nos anos que tem uma boa safra da Nogueira, porque a Nogueira tem um problema de alternância de produção. Então, se for um ano de pouca produção, eu não aplicaria a pós-colheita. Se for um ano de boa produção, eu aplicaria pós-colheita tentando melhorar as reservas para reduzir a alternância em relação ao ano seguinte. Bom, além disso, em termos de adubação de crescimento, nós temos, e de manutenção, as doses de nitrogênio vão começar a partir do segundo ano. Como eu falei para vocês, no primeiro ano nós devemos evitar a aplicação de nitrogênio, porque pode ter danos às raízes. A partir do segundo ano, nós vamos ter doses de 200 gramas de nitrogênio por planta, dividido em três momentos, até 500 gramas de nitrogênio por planta no sexto ano. Ou seja, vai ser um crescimento. E o que nós orientamos para verificar se a quantidade de nitrogênio está adequada ou não? O ideal é que a planta cresça até 1,2 metros por ano. Se a planta estiver crescendo mais do que 1,2 metros por ano, eu tenho que reduzir a dose de nitrogênio em 20%. E se a planta estiver crescendo menos de 1,5 metros por ano, eu tenho que aumentar a dose de nitrogênio em 20%. Por quê? Isso significa que se está crescendo menos de 50 centímetros, é porque está faltando nitrogênio. No ano, né? Está crescendo mais de 1,2 metros aqui nos anos iniciais, é porque tem excesso de nitrogênio. Lembrando o seguinte, isso aqui é nos anos iniciais de crescimento. A partir do sétimo ano aqui, nós temos uma quantidade de 80 a 100 quilogramas de nitrogênio por tonelada de frutas, que vai ser aplicado, tá? E do sétimo ao décimo segundo ano, então, seria 60 gramas de nitrogênio por centímetro de diâmetro de tronco, tá? Que também é uma forma de nós calcular a quantidade aqui, né? Por centímetro quadrado de diâmetro de tronco. E do 12 aos 15 anos, então, seria 100 gramas de nitrogênio por centímetro de diâmetro de tronco, que é uma medida também interessante para a gente fazer a quantidade. Lembrando que aqui, como é centímetro de diâmetro, e não área basal, vai aumentar de uma forma que, quanto maior o tronco, menor a dose proporcional à área do tronco. Mas isso é um detalhe que eu não vou explicar aqui para vocês, porque demandaria mais tempo. O importante é considerar aqui é o seguinte, é que essa dose é crescente e nós precisamos aumentar a área do tronco, porque a área do tronco vai nos garantir uma maior produtividade no futuro. Só tomando cuidado que, se nós estivermos aqui a partir do sétimo ano, que é quando a planta está em produção, uma das coisas que nós devemos levar em consideração é que as plantas não cresçam demais, porque ramos muito compridos indicam muito vigor vegetativo e pouca produção. Aí vai ter que trabalhar a dosagem de nitrogênio de acordo com o meu manejo de poda. Se eu trabalhar com mais poda e fazer quebra de dormência e poda, eu vou ter mais brotos e aí eu vou dividir esse vigor e eu posso trabalhar com uma dose de nitrogênio um pouco maior. Se eu não adotar poda e nem quebra de dormência, eu vou ter menos brotações e aí eu vou ter que trabalhar com uma dosagem de nitrogenado um pouco menor. Então aqui, por exemplo, é um estudo feito com adubação nitrogenada na Argentina. Eles fizeram um plantio no ano 2000 e eles avaliaram o crescimento aqui nos anos 2005, 2006, 2006, 2007, 2008. E aí o que eles verificaram? Eles verificaram que, por exemplo, no tratamento zero, que não foi aplicado nada, houve uma certa taxa de crescimento do diâmetro do tronco e que ela cresceu com o tratamento com uma maior dose, por exemplo. Então aqui eles estavam trabalhando com nitrogênio, fósforo e zinco aplicado. No tratamento 1, eles estavam trabalhando com no controle A0, não é aplicado nada. No tratamento 1, aqui é 136 kg de nitrogênio, 50 de fósforo e 52 de zinco. No tratamento 2, aumenta e no tratamento 3, ainda maior. Vocês verificam que no tratamento 3, houve um aumento da taxa aqui, mas não foi diferente do tratamento 2. Mas eles aumentaram tanto o fósforo, quanto o zinco, quanto o nitrogênio. E com isso eles conseguiram um aumento da taxa de crescimento do tronco, que significa um desenvolvimento maior desse tronco. Mas que isso não ocorreu todos os anos. Ocorreu num ano sim, num ano não. Ou seja, o efeito não necessariamente ocorre em todos os anos na mesma proporção. Tanto que, por exemplo, aqui no ano 2006, 2007, tratamento 1 e o tratamento 3 não diferenciaram. Em compensação, no ano 2005, 2006, que foi o primeiro ano da aplicação, teve essa diferença. Isso significa o quê? Que quando a planta está carente de nitrogênio, se eu aplicar uma dose maior, ela responde. Mas depois que a planta acumulou uma quantidade de nitrogênio, que eu apliquei no primeiro ano, se eu não estava aplicando, essa resposta já não é tão grande assim nos anos seguintes. Então, precisa considerar, e que mesmo, por exemplo, eu não aplicando aqui, as plantas podem ter um bom desenvolvimento em alguns anos, só que ela retarda um pouco essa taxa de desenvolvimento do tronco. Aqui também é um estudo feito na safra 2012 e 2013, também sobre aquele pomar, em que eles trabalharam aqui a quantidade de gramas de nitrogênio por árvore, trabalhando. Então, isso aqui é uma árvore com 12 e 13 anos, vocês percebem, na safra 2012 e na safra 2013. E o que eles aplicaram? No tratamento 1, não foi aplicado nada no nitrogênio, no tratamento 0, no tratamento 1 é 460, 920 mil e 840 gramas de nitrogênio. Vocês percebem que, aqui a taxa de crescimento de diâmetro do tronco foi maior e respondeu muito bem aqui no caso da aplicação maior de nitrogênio, chegando a responder a quase 2 kg de nitrogênio por planta. Então, é uma boa taxa de crescimento, aumentando aí, chegando em torno de 24% de taxa de crescimento. Mas, lembrando que, nesse caso aqui, nós temos que fazer um ajuste entre taxa de crescimento do tronco, quanto maior o crescimento do tronco, maior a capacidade produtiva total da árvore, mas nós temos que tomar um cuidado também em relação à copa, para não ter fechamento de copa, para não ter excesso de crescimento de vigor nos ramos, que pode nos comprometer aí também na parte da copa. Além disso, devemos considerar aí na parte do nitrogênio as deficiências que vai ocorrer por esse amarelecimento das folhas, que é um possível problema que pode ocorrer. Então, temos que tomar cuidado. Se aparecer deficiência, é porque está faltando bastante nitrogênio. Vai ter um crescimento reduzido da parte aérea. Então, é mais fácil nós identificar a deficiência de nitrogênio primeiro, quando há um crescimento reduzido dos ramos. E se está crescendo pouco, é a deficiência de nitrogênio. E se estiver crescendo demais, pode ser excesso. E também pode ser verificada uma deficiência quando tem um ano de boas chuvas e a amêndoa não encher bem. Então, não tiver um bom enchimento da amêndoa e tiver bom enfoliamento. Porque pode também a deficiência do enchimento da amêndoa ser decorrente de problemas de doenças. Além disso, no processo da adubação, do crescimento e de manutenção, até os seis primeiros anos iniciais, não é utilizado fósforo e potássio, porque já foi corrigido na base. E depois, no sétimo ano em diante, as dosagens vão ser realizadas conforme a análise foliária. Então, é importante fazer a análise foliar para poder identificar a necessidade de aplicação de fósforo e potássio. Sendo que as aplicações aqui de fósforo, como a gente tem problema de mobilidade do fósforo, o ideal ou é abrir valas ou fazer buracos e aplicar esse fósforo em profundidade. E, de preferência, tentar fazer a adoção de micorrisas, né? Que vão contribuir para a absorção de até 20% a mais de fósforo. A Nogueira Pecã tem uma boa sucessão com micorrisas para melhorar a absorção de fósforo, assim como ocorre com a videira. E o potássio, de preferência, para selar ela para reduzir o efeito de lixiviação. Embora a Nogueira tenha raízes bastante profundas, eu não vejo tanta necessidade de parcelar o potássio como é na recomendação anunciando os anos iniciais. Calcio e magnésio tem se recomendado fazer a aplicação prévia ao plantio, né? E depois manter adubações via solo e foliar. O enxofre aplicado via solo e trabalhar aí com micronutrientes, principalmente zinco via foliar e também alguma coisa aí de aplicação no sol, tá? Principalmente as aplicações aqui de zinco, elas são mais necessárias quando nós temos deficiência no solo e não aplicamos ou quando o nosso pH está acima de 7, que não é o nosso problema aqui, a não ser que nós aplicar uma superdose de calcário. Então, dentro dos sintomas de deficiência, aqui nós temos um sintoma de deficiência de cálcio, por exemplo, que ocorre essa rachadura aqui nos frutos. Deficiência de fósforo aqui, que ocorre esse enegrecimento da folha, a deficiência de potássio também, deficiência de magnésio, mas isso a gente consegue evitar que a deficiência de potássio, então nós temos a queimadura aqui da borda, que pode ser confundida às vezes com doença, mas nos nossos solos que tem bastante potássio, geralmente esse não é um problema, a não ser que eu não fizer as adubações. Então, a ideia é que nós nunca cheguemos a esses sintomas, tá? Um sintoma que é importante nós conhecermos é essa deficiência de zinco, que vai ocorrer clorosa, mas principalmente essa ondulação das folhas, é um indicativo aqui de deficiência de zinco. Vai ser mais difícil ocorrer em solos ácidos, tá? Se nós tivermos solo ácido, nós podemos atender essa demanda de zinco aplicando sulfato de zinco no solo, e se o solo for um pH mais elevado, aí sim, pH acima de 7, nós vamos ter que lançar a mão via aplicação foliares, tá? Aqui também temos uma deficiência de níquel que pode ocorrer, mas é mais raro, aqui na nossa região ainda não foi registrado, que é um outro sintoma que vai ser importante a gente considerar dentro da parte dos micronutrientes. Então, aqui a deficiência de zinco, tá? Vocês podem ver aqui que é essa clorose, que vocês vão perceber, e essas ondulações e queimaduras da borda aqui, que são uma deficiência mais elevada, que vai ocorrer em solos de pH mais elevado. Então, o zinco em solos de pH maior que 7 vai ser aplicado via folhar, e em solos com pH menor que 7 nós vamos aplicar no solo, aí, que vai ter uma boa eficiência também, e só vai aplicar via folhar se tiver alguma demanda, tá? Além disso, vamos fazer aplicações foliares aqui do primeiro ao sexto ano, tá? E vamos fazer a aplicação de sulfato de zinco com ureia para melhorar a absorção do zinco, porque senão ele não tem uma boa penetração para o interior da folha. E a partir do sétimo ano só vamos aplicar se o nível aqui de controle for menos de 50 ppm nas análises foliares. Além disso, também tem algum problema às vezes da deficiência de boro, que vai exigir aplicação de boro. Níquel é raro, então esse sintoma de deficiência de níquel é raro, mas pode ocorrer. De cobre, raramente vai ocorrer deficiência na região sul, porque nós temos solos ricos em cobre. E manganês, em geral, nós temos em excesso. Então, os problemas que nós podemos ter de deficiência de micronutrientes, geralmente, ou vão ser de zinco ou de boro, mas no nosso caso com o pH do solo é menor que 7, nós não vamos corrigir para cima de 7, nós podemos fazer aplicação via sol. Bom, para que a gente consiga tomar decisões, nós temos que fazer análise foliar e aí se recomenda utilizar 8 foliulos, então retirar esse par central de foliulos aqui, nos 4 quadrantes da planta, nos 4 lados da planta, recolhendo 100 foliulos na área. Então, nós vamos pegar 15 plantas ao menos do pomar, aí vamos trabalhar com em torno de 100 foliulos, 8 foliulos por planta, sendo 2 numa folha, vamos lá, recolhemos 2 foliulos num lado da planta, mais 2 em outro, 2 em outro, pegando os 4 lados da planta e, de preferência, também, analisar as plantas inseparadas, plantas que estão tendo um melhor desenvolvimento, separado das plantas que estão tendo um menor desenvolvimento para a gente poder entender as diferenças que tem no interior do pomar. Lembrando que, uma vez coletadas as folhas, elas têm que ser encaminhadas para análise roliária em até 12 horas, porque senão começa a já não representar mais, já ter problemas de perda de representatividade da área. Então, tem que levar, colher já no dia que vai estar levando para a análise. Separar as variedades, separar as áreas com diferentes capacidades produtivas, fazer essa análise anualmente e interpretar de acordo com o manual com as tabelas. Então, essa parte inicial aqui que eu trabalho, depois nós vamos ver as variedades, vamos dar continuidade à parte da produção, busca trazer para vocês aqui um pouco a parte de adubação, do que é importante, é importantíssimo adubação em nogueira, planejar antes da implantação e depois fazer adubação posterior, principalmente pela necessidade de adubação nitrogenada para induzir um bom crescimento, tomando cuidado para não aplicar nitrogênio no primeiro ano, então se quiser aplicar nitrogênio para ter uma boa resposta no primeiro ano, seria recomendado então fazer uma aplicação de material orgânico no período pré-plantio, para que esse nitrogênio vai sendo liberado gradativamente no primeiro ano e a planta já tem um bom crescimento no primeiro ano, porque senão pode comprometer raízes, que a demanda de nitrogênio vai ocorrer principalmente na brotação e crescimento e no enchimento das nozes, que no período de enchimento das nozes ali no período de dezembro a fevereiro é onde tem maior risco de falta d'água e que nós precisamos de um solo profundo bem drenado, adequar as cultivares de acordo com as condições principalmente de temperaturas, escolhendo as cultivares que tem menor exigência em frio por causa da nossa região, um plantio bem distribuído, trabalhando de preferência com mais de uma variedade, aqui na nossa região geralmente a gente tem trabalhado com as variedades melhoradas e Barton para produção e depois a cultivar imperial e a cultivar importada como polinizadoras, tá? E aí nós temos também tomar cuidado em relação dentro do planejamento das variedades protânticas e protogínicas que são importantes que a gente vai detalhar depois também essas questões. Mas a Nogueira é um material que está em expansão e nós temos um crescimento da produção de Nogueira e quem sabe nós possamos vir a ter grandes áreas ou um volume significativo de produção de Nogueira na nossa região.